Anywhere you walk, are you walking, any you be hit by, you be hit by a small criminal fazia que quem vai me perguntar Carol, você cortou seu cabelo de novo, porque o seu cabelo encolheu Não, isso aqui é o famoso fator encolhimento que algumas cacheadas e crespas falam muito Poxa, o que é o fator encolhimento? O fator encolhimento aconteceu pra mim quando Eu não sequei meu cabelo com um secador ontem Nem fiz chapinha e deixei ele secar naturalmente, óbvio E passei o Babyliss em cima Então ter um fator encolhimento parece que o cabelo tá menor, né? Mas se eu passar uma chapinha e se eu passar um secador, óbvio Aí aparenta realmente o tamanho, né? But hoje eu faço resenha cabelística pra tudo isso Porque aqui no canal a gente não vê que tava por sendo nosso assunto É o que é coisa cabelística, né? Então já deixa o likeão da brilhosidade aí Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever E hoje eu vos trago Porque, olha, esse produto aqui é babadeiro Vocês falaram muito e eu deixei ele pra testar por último Porque, né, cabelo de bagre, cabelo de bagre Operação Resgate, ele veio pra resgatar Pra resgatar Pra resgatar seus fios Porque, além de ele ser uma reconstrução imediata Em três minutinhos, ele age também como anti-emborrachamento E repositor de repositor de massa Então lá no cronograma Weed Care Que eu já fiz no blog, baixa a tabelinha Clicando na bolotinha aqui em cima Ele entra na etapa de reconstrução Então esse produto aqui você encontra lá na nossa loja parceira Mukirana Beauty Utilizando o cupom de desconto CAROLQUIOKO Coloca o cupom direitinho, tá? Pra você ganhar o descontinho da brilhosidade Você ganha descontinho da brilhosidade É isso aí, a brilhosidade, né? Todos os itens que eu fiz resenha da Weed Care até hoje aqui no canal Eles estão disponíveis lá na Mukirana Pelo Mukirana, nossa loja parceira babadeira Que a gente gosta pra caramba, né? Então aqui ele fala Ele tem várias ações O Operação Resgate Eu tô falando dele no cara Ele tem ação de anti-emborrachamento Reconstrução total da fibra Ele tem ação rejuvenescedora Repositora de massa E protetor da fibra capilar Ele promete um cabelo reconstruído Porém totalmente desembarassado Poxa Carol, mas isso pode? Porque quando eu aplico reconstrução no meu cabelo Meu cabelo fica feio Ah, mas com o Weed Care não Porque a sua fórmula Ela é toda cheia de abidoácidos De bacanudos E não contém queratina Operação Resgate É um tratamento anti-emborrachamento Repositor de massa Com o efeito de apenas 3 minutinhos Produto de tecnologia avançada Com poder instantâneo de reconstrução E rejuvenescimento da fibra Com ação reparadora e fortalecedora Age contra o anti-emborrachamento E enfraquecimento dos fios Causados pelo uso de processos químicos Ele preenche as fissuras Proporcionando saúde, maciez Recuperação e proteção aos seus cabelos Então ele vem nessa embalagem bonitinha Aqui de 300ml O cheiro dele, gente É um cheiro da riqueza É um cheiro Como diz o Denis Ele só é o cheiro da riqueza Isso aqui Eu não sei se isso é uma baunilha É um cheiro tão assim gostoso Me lembra alguns produtos da Bio Estratos Me lembra alguns produtos assim De Salão Chique Como se eu já tivesse ido Nesse Salão Chique de Secamura E no cabelo ele fica Um cheiro, né É não tão forte Fica um cheiro gostoso Você tem que afungar aqui no cabelo Mas você sente o cheiro O Operação Resgate Ele contém vários aminoácidos Na sua fórmula Mas também o óleo de argã E extratos de plantas aqui Então ele contém Arginina Glicina Alanina Serina Valina Prolina Treolina Isoleucina Istidina Fenilanina Água Até uma água aqui, né Felizmente E ele não contém a queratina Então pessoas que vão Passar por processos químicos Ou pessoas que já passaram Por processos químicos Você vai fazer descoloração Ou vai passar por uma progressiva Ou vai fazer um ENE No seu cabelo Ou um outro alisamento À base de outro produto Pra você evitar aí A quebra dos seus fios Você pode focar o seu cronograma Nessa reconstrução Utilizando o Operação Resgate Ah, cara Eu não sabia disso Agora eu já passei pelo processo químico E eu quero utilizar o Operação Resgate Eu posso? Esse produto Ele é compatível com ENE Ele é compatível com Tioglicolato Ele é compatível com Progressiva Grávidas Pode usar sim Qualquer pessoa pode usar esse produto E mesmo que você não tenha passado por química Você tiver um cabelo muito fininho Quiser trazer uma massa pro seu cabelo Porque ele é um repositor de massa Você pode utilizar o Operação Resgate Além disso Ele é vegano Ele é cruelty free Então ele deve ser uma linha de qualidade E ele é liberado para as técnicas Noilopu Então é um produto realmente muito completo É um produto barato Porque as coisas da Weed Care Elas são bem acessíveis E é um produto que funciona E rende bastante Então qualquer cabelo pode usar Para você usar ele Basicamente lava com o shampoo E da sua querência Se você tiver aí Numa quebra muito difícil do seu cabelo Com o cabelo muito emborrachado Muito elástico Você pode já utilizar Um shampoo que seja focado também Na reconstrução Então depois que utilizou o shampoo E da sua querência Geralmente eu tiro um pouquinho de água Do cabelo Do excesso de água Você pode aplicar no chuveiro também Porque não tem restrição contra isso Você pode utilizar como quiser Aplica o Operação Resgate Enluvando todos os fios Aguarda 3 minutinhos Gente é realmente 3 minutinhos Você vai sentir o seu cabelo Muito mais encorpado Porém é aquele encorpado Maravilhoso Soltinho Porque olha Meu cabelo está encorpado Tá Eu não sequei ele com secador Eu não sequei ele com escova Eu não fiz chapinha nele Né Óbvio Aí por isso que parece que ele reduziu o volume Porque ele está mais cheio Mas está um cabelo encorpado E está um cabelo com brilho Olha gente Essa ponta desse cabelo Olha a brilhosidade E olha A malemolência Se liga na malemolência desse cabelo Como ele está molinho Então por conta desses vários aminoácidos Eles vão preenchendo a fibra Onde teve o desgaste Vai repondo a massa E não vai acumulando Como muitas vezes a queratina faz Às vezes a queratina Ela acumula também nos lugares Que não há necessidade de serem acumulados Dependendo da tecnologia dos produtos Óbvio que hoje a gente já tem Tecnologias maravilhosas Como por exemplo da Trivit Que é a queratina associada com a proteína e tal Ele só se agarra Vai se juntar à parte quebradiça As outras partes que não estão quebradiças Ele não entra Então por isso não tem excesso de produto Então esse produto aqui O Operação Resgate Ele não deixa o seu cabelo Com excesso de produto Obviamente que se o seu cabelo Tiver detonado Destruído Emborrachado Ele vai agir Mais profundamente na fibra Se o seu cabelo Não tiver tão emborrachado assim Você pode ter um efeito Mais nutritivo Porque ele também contém É um óleo de argã Aqui na sua fórmula Então vai depender Vai variar de cabelo pra cabelo No meu cabelo ele encorpou bastante As pontas ficaram muito bonitas Não deixou nada 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 De nada 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 de frizz no cabelo E ficou um brilho sensacional Sem pesar o meu cabelo Sem dar aquele efeito De pesado Grosso Empastado Então é um produto muito legal Que vale muito a pena Tudo da Whid Care Vale muito a pena A consistência dele Gente Ela possui assim Um pouco de fibra Ela é uma consistência Um pouco assim Teia de aranha Uma consistência Que eu gosto muito em cremes A gente luva com muita facilidade Fora o cheiro Que é sensacional Então acho que a Whid Care Tá de parabéns O Operação Resgate É um produto que já é consolidado Aí no mercado Há muito tempo Porém agora Acho que foi Tem duas semanas Aí uma semana Se não me engano A Whid Care lançou Na embalagem parecida O fitoqueratim O fitoqueratim sim Ele contém queratina Então eu já pedi Pra Dona Mucirana Ela vai trazer o fitoqueratim Pra fazer resenha E eu vou comparar Pra vocês as duas versões Obviamente essa versão aqui É mais indicada Pra galerinha que não gosta De queratina Ou que já tá fazendo Um tratamento aí A base de queratina E não quer que seu cabelo Tenha excesso de queratina Então você pode utilizar O Operação Resgate normalmente Mas eu vou trazer também O fitoqueratim Pra quem curte Essa coisa da queratinosa Da coisa queratinística Que a gente gosta Parabéns a Whid Care Realmente ela é uma reconstrução Excelente Um antioborrachamento Excelente Cabelos emborrachados Cabelos quebradiços Cabelos que passaram Por química Ou que vão passar Todas as pessoas Podem usar Tá certo Então se você curtiu Esse vídeo Se você curtiu Esse cabelo Dá uma lemolência Esse cabelo Dá brilhosidade Hoje na terça-feira Aqui no canal Não esqueça de dar o like A um da brilhosidade E se você já usou Esse produto Se você curtiu Você gostou Fala Carol Foi muito bom Pro meu cronograma Pro meu cabelo Deixa aqui embaixo No comentário Como foi a reação Do seu cabelo Se deu certo Como que ficou Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de seguir a Carol Nas redes sociais Fiquei com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau